Está chegando o grande momento. Vibração total. Sexto Bavi 2018. Dia 18 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. O sexto Bavi do Feira Sete vai ser pressão do começo ao fim. Às 9 horas da manhã, pressão total no primeiro Bavi. E às 10 horas da manhã, o bicho vai pegar com o segundo Bavi. Vai dar Bahia. Ou vai dar o Vitória. Na organização. Romarinho, Paulinho, David e Negajor. Quem puder leve um quilo de alimento não perecível para doação. É o sexto Bavi do Feira Sete. O pressão. Bavi, 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 Bavi. Feira Sete. Feira Sete.